Oi pessoal, tudo bem? Doutora Fernanda. Hoje aqui no programa Conta o Tempo vamos falar um pouquinho sobre enzimas para gordura localizada. Vem comigo! Pessoal, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre enzimas e aplicação de enzimas. Vamos fazer uma demonstração aqui no vídeo de como é que funciona a aplicação de enzimas. Especificamente nesse vídeo nós vamos estar falando de gordura localizada. O que são, na verdade, essas enzimas? Para que elas servem? Quem pode e quem não pode fazer? Então, isso é muito importante. Essas enzimas são geralmente produtos naturais ou produtos já bem conhecidos, que são formulados, feitos em farmácias de manipulação, claro, sempre confiáveis, de grandes laboratórios. No caso, eu especificamente, doutora Fernanda, trago sempre essas enzimas de São Paulo, Curitiba, onde são locais que tem grandes laboratórios que já trabalham há anos com esse tipo de manipulação, tá certo? E a gente vai usar esses produtos para tratar especificamente alguma coisa que a gente deseja. Então, nesse caso aqui de hoje, a gente vai estar tratando gordura localizada. A gente vai colocar, vai escolher a área que vai ser tratada, que pode ser abdômen, flancos, coxa, a região das costas, aquela gordurinha do sutiã que incomoda muito as mulheres, enfim. Qualquer área que tenha gordura localizada, uma prega suficiente, ou seja, que esteja um tecido, que tenha um tecido suficiente para que forme uma prega, a gente vai poder estar aplicando essas enzimas. Então, por isso que é importante uma avaliação inicial com a clínica de estética, enfim, que você vai procurar. A gente recebe muitas perguntas. Hoje em dia, as redes sociais acabam facilitando muito a chegada dos pacientes até a gente. Então, tem muitos pacientes que perguntam, ah, qual enzima eu vou fazer? O que eu posso fazer? Onde eu vou aplicar? Então, é importante sempre ter uma avaliação para que a gente possa enxergar a área que o paciente quer tratar e também saber se o paciente tem alguma doença, se tem algum problema de saúde, se toma alguma medicação, porque são informações importantes para que não haja nenhum prejuízo na saúde desse paciente, tá certo? Nesse caso específico, eu vou estar trabalhando enzima para gordura localizada. Então, é um tratamento bem específico, onde o medicamento vai ser injetado e vai ficar agindo ali no local. Então, a gente vai fazer pequenas aplicações, pequenas agulhadas, enfim, em cada ponto de aplicação a gente vai colocar uma quantidade X daquele produto, que no conjunto vai fazer uma ação em toda a área que a gente quer tratar. A gente faz formulações específicas com chá verde, lidocaína, o desoxicolato, que são substâncias lipolíticas, ou seja, que quebram gordura, que aumentam o metabolismo local e que vão eliminar essa gordura de uma forma lenta e gradual. Por quê? Porque o paciente tem que limitar gordura, mas não pode fazer flacidez. Então, isso é uma coisa bem importante, que o paciente que tem flacidez, ele vai ter que fazer um tratamento em conjunto para prevenir o aumento dessa flacidez. A gente gosta aqui na clínica muito de associar a criofrequência, né? Então, faz bastante protocolos de enzimas com criofrequência para aquele paciente que já tem uma maior tendência a fazer uma flacidez, isso é muito importante. Por isso, a avaliação do paciente presencial é muito importante, para a gente palpar a região que ele quer trabalhar, ver se só tem gordura, ver se tem gordura com flacidez e poder montar um protocolo específico para cada paciente. Tá certo? Então, como eu estava voltando às enzimas, a gente faz aplicações na área que vai querer diminuir, enfim, ou vai querer reduzir aquela gordura e aquela enzima vai ficar fazendo uma ação, ali vai ficar acumulada naquele local, fazendo uma ação ao longo de uma semana, mais ou menos. Por isso que as aplicações, a grande maioria das aplicações são semanais, conforme o que a gente vai querer para o paciente ou não, a quantidade de gordura, é claro, podem ser feitas quinzenais ou dependendo até mensais, conforme o objetivo final que a gente procura. Tá certo? Além disso, para que outros tratamentos eu posso usar enzimas? Então, a gente pode ter enzimas para perda de peso, isso mesmo, onde a gente tem ativos que aumentam o metabolismo do paciente, para controlar a ansiedade, que é muito importante. Então, geralmente a gente usa em conjunto as enzimas de emagrecimento com controle de ansiedade, porque geralmente o paciente tem, né, o paciente que tem uma maior tendência a aumentar de peso, aumentar, engordar, enfim, e tem um componente ansiolítico importante, tá? Além disso, tem enzimas para ganho muscular, então aquele paciente que está procurando uma hipertrofia, que precisa de uma ajuda, também existem esses tipos de enzimas, que são aplicações intramusculares, ou seja, já são aplicações em que vai ter uma maior ação, essa enzima vai ser absorvida de forma sistêmica, né, indo lá para todo o organismo do paciente. Por isso que é importante sempre a gente procurar um profissional habilitado que saiba trabalhar com esse tipo de medicamento e com esse tipo de tratamento, apesar de ser muitos tratamentos estéticos vêm sendo banalizados, né, isso é uma coisa muito importante, que traz às vezes muito risco para o paciente, parece ser uma coisa simples, mas existe toda uma responsabilidade, uma avaliação do paciente para ver doenças, comorbidades, uso de medicações, que podem estar interferindo na saúde do paciente, certas enzimas podem haver interferência, às vezes, num paciente que está usando alguma medicação, então é muito importante procurar sempre o profissional habilitado para fazer esse tipo de tratamento, tá certo? Então, pessoal, nós vamos começar uma demonstração mostrando aqui para vocês, esse aqui é um frasco, tá, que a gente faz manipulado, onde aqui dentro desse frasco vem todos os ativos que a gente quer usar para tratar alguma coisa específica, no caso aqui a gordura localizada. Aqui já a gente vai estar usando o principal princípio ativo é o desoxicolato, que é um lipolítico, ou seja, é um produto que faz uma quebra de gordura, tá certo? Nós vamos começar aqui a mostrar como é que funciona a aplicação, a marcação aqui, vocês já estão vendo que está com o desenho feito, né, a gente vai demarcar a área onde se quer trabalhar, fiz pequenos quadrados aqui para delimitar, na verdade, o número de picadas, digamos assim, que eu vou fazer para ter um controle da quantidade de produto que eu vou estar usando nesse local, tá certo? Então, essa marcação é importante que a gente tenha um controle e saiba direitinho onde a gente está tratando e a área que está abrangendo aquele medicamento, tá certo? Nós vamos começar aqui a demonstrar para vocês como é que funciona a aplicação. Então, tá, o produto já está aqui na seringa, né, aqui no caso a quantidade, o quantos ml vai ser usado, vai ser muito relativo conforme, claro, a extensão da área que eu vou trabalhar. A gente tem um número, digamos assim, de segurança, né, para usar por sessão, então esse número de segurança, essa quantidade de produto de segurança deve ser respeitado em cada paciente. Isso é muito importante para que não haja nenhuma reação, enfim, ou nenhum outro efeito colateral indesejável, né, para o paciente que cause alguma complicação, enfim, tá certo? Então, nós vamos começar aqui uma aplicação de forma lenta, né, para vocês ir vendo como é que funciona a aplicação de uma enzima. Então, eu vou fazer uma picadinha, né, tá, e em cada quadrado desses eu vou colocar uma quantidade X de produto. O pessoal de casa vai perguntar, ah, dói, né, como é que funciona, que a grande preocupação dos nossos pacientes é a dor, tá? Então, assim, o que é importante? Ele pode dar, esses produtos geralmente, eles são um pouco ardidos, digamos assim, são, né, causam um certo desconforto na hora da aplicação, mas são bem toleráveis, tá? Logo após a aplicação pode ficar vermelho, né, uma sensação de ardência no local, enfim, ficar um pouco inchado, tá certo? Que é normal, porque esses produtos causam uma reação inflamatória no local, a ideia deles realmente é causar essa reação para que haja quebra de gordura, então pode ficar vermelho, pode ficar um pouco inchado, mas nada que seja insuportável para o paciente, tá? É muito bem tolerado, geralmente os pacientes suportam muito bem essas aplicações. A gente orienta ali, se caso necessário, usar algum analgésico, evitar anti-inflamatórios, evitar gelo local, porque o anti-inflamatório e o gelo local podem interferir no processo inflamatório do produto e diminuir a ação desse ativo, né, diminuindo a eficácia do nosso tratamento. Então é importante que qualquer sintoma adverso ou fim ou diferente daquilo que foi orientado, o paciente se reporte ao profissional que realizou o procedimento para que seja resolvido, enfim, qualquer coisa que não tenha sido passada ou qualquer coisa que o paciente fique em dúvida, né, quanto ao procedimento, que sempre faça esse reporte ao médico ou ao profissional que realizou o procedimento, tá certo? Mas certos inchaços, vermelhidão, são reações esperadas do procedimento, então podem ser encarados, digamos assim, como ações, reações normais e que fazem parte do procedimento. É importante também avaliar de forma individual cada paciente para que se ofereça o melhor tratamento para aquele paciente, para que a gente consiga atingir os nossos resultados desejados. Outros fatores muito importantes também que vão estar interferindo diretamente no resultado final de um tratamento estético corporal, principalmente. Atividade física e uma boa alimentação. São dois fatores que interferem muito nos resultados finais. Aquele paciente que faz atividade física e que tem uma boa alimentação, com certeza vai ter um resultado muito melhor e muito mais rápido do que um paciente que não faz, tá certo? Para quem gostou desse vídeo, quer me acompanhar e os demais tratamentos estéticos, mais dicas de estética, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo. Abraço!